Gosto de olhar as estrelas E até ver a multidão Mas quando vi os teus olhos Esperou o meu coração Vi amor no teu olhar Isso fez despertar És tu que eu desejo Vi amor no teu olhar Até nas ondas do mar Eu te vejo Ficou séria a nossa história E ninguém vai separar Nosso compromisso Vamos respeitar e amar Fazes-me sentir segura Quando tu estás por perto Sinto-me mais madura E vai dar tudo certo Vi amor no teu olhar Isso fez despertar És tu que eu desejo Vi amor no teu olhar Até nas ondas do mar Heel te vejo Vi amor no teu olhar Vi amor no teu olhar É isso fez despertar É isso fez despertar És tu que eu desejo Vi amor no teu olhar É até nas ondas do mar Eu te vejo Vi amor Vi amor Vi amor Vi amor 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 Obrigado.